Olá, você está na TVA, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O programa Edição Extra, um programa que toda semana traz jornalistas e comunicadores do Estado de Santa Catarina para que possamos discutir os assuntos que foram destaque durante a semana no Parlamento Catarinense. Leis aprovadas, discussões, iniciativas. E hoje está aqui Fabiano Rambo e a Patrícia Gomes, dois colegas, Fabiano lá do Oeste, a Patrícia aqui da Grande Florianópolis, Florianópolis, para a gente discutir esses temas. Tudo bem com você, Fabiano? Tudo bom, Fabiano? Tudo bem, como é que está você, Maria Helena? Satisfação em te encontrar por aqui, junto com a Patrícia, esse programa aí que apresenta tanta gente boa, né? Para comentar os principais temas que circulam no Parlamento do Estado, os principais problemas que a sociedade catarinense também enfrenta e que aqui a gente pode colocar a nossa opinião, a nossa exposição de uma maneira muito educada e transparente, como preconiza o bom jornalismo, não é? Com certeza, educada e transparente, bom jornalismo. Está aí Patrícia Gomes, um bom exemplo que nós temos em Santa Catarina. Tudo bem contigo? Tudo bem, Maria Helena? Prazer em estar aqui novamente participando do programa. Abraço para o colega Fabiano, querido colega aí do Oeste catarinense. E como ele falou, né? A gente comentar com respeito e ajudar o catarinense a pensar de uma forma crítica sobre os projetos que estão tramitando no Parlamento, que estão sendo aprovados pelos nossos deputados para virar lei, né? Isso mesmo. Então, já vamos começar com uma assim bem polêmica, me parece necessária, quero ouvir a opinião de vocês. Na mesma semana, aliás, que o Senado também aprovou uma matéria semelhante. O Senado aprovou um cadastro nacional e aqui em Santa Catarina, a Alesc aprovou um cadastro estadual. Eu estou falando exatamente do cadastro de criação, do cadastro de pedófilos e agressores sexuais em Santa Catarina. Essa foi uma proposta, um projeto do deputado Carlos Humberto, ele que é do PL, o PL 115 de 2024. Eu confesso para vocês que eu achei até que já existia, tá? Tanto a nível nacional quanto estadual e o nacional, claro, se sobrepondo, tendo o registro de todas as unidades da federação. Mais uma iniciativa excelente, né, Patrícia? Quero te ouvir. Então, Maria Helena, acho interessante que a gente tenha essa forma de consultar, né, principalmente os órgãos de controle, de policiamento, conselho tutelar, que vão ter um acesso mais favorecido a esse cadastro, né? Conforme a lei aprovada na Assembleia Legislativa, a população vai poder ver nome e foto do agressor pedófilo que já tiver sido condenado, né? E o nome dele vai estar ali nesse cadastro enquanto condenado. A gente sabe que agora vai para a sanção do governador essa matéria e vamos ver como é que o órgão a que cabe colocar a matéria, a lei, né, em funcionamento, em tirar ela do papel, vai efetivamente fazer isso, né? Porque vai ter que ter uma articulação com o judiciário, que é onde essa pessoa vai ser julgada e condenada, e aí para esse nome entrar nesse cadastro. Eu só observaria, né, que na lei tem a... Ela propõe que a pessoa fique com o nome até cumprir a pena, né? Eu acho que ela deveria ficar com o nome registrado ali sempre, porque cometer uma vez esse tipo de crime, a gente sabe que tem muita reincidência, né, nesse tipo de crime. Então, não ficar só enquanto cometer o crime, não. Acho que ela tem que ficar ali naquela lista depois para todo mundo estar sempre de alerta, alerta com o comportamento dessa pessoa, viu, Marilena? Concordo contigo, sim, porque é complicado, né? A inocência tem que provar o contrário, ok, foi julgado, vai para o cadastro, depois também aí vem outra discussão de direitos humanos, se pode manter, se não pode manter num cadastro. Mas eu concordo contigo, aquela preocupação, aquela precaução deve continuar. Agora, Fabiano, nessas discussões ali na Assembleia Legislativa, eu acabei tomando conhecimento de um número que eu não tinha noção, tá? Diz que Santa Catarina tem uma das piores posições do país, cerca de 6 mil crianças abusadas todos os anos. Impressionante isso. Lamentavelmente. E quantos casos mais nós temos subnotificados ou não notificados, vamos usar o termo mais adequado, quantos casos que acontecem e não estão sendo divulgados? Então, Santa Catarina, ele lidera, porque felizmente, por um lado, se tem a denúncia. Eu creio que isto não é um problema só de Santa Catarina, é um problema mundial. E quando a gente fala de violência contra as crianças, por exemplo, nós estamos falando de um crime que entendo ser abominável. E vou contar uma situação bem particular para vocês, para critério de ilustração. Minha esposa foi professora na rede pública por 15 anos, uma das regiões aqui mais carentes. e todos os anos, todos os anos, ela teve seus estudantes e ela trabalhava com o ensino infantil, alunos com abuso sexual. E pior, por parte de avós, por parte de padrastos, e pasmem, até mesmo por parte dos pais e irmãos, que deveriam ter toda essa questão do cuidado. E isso, não só registrado no caso meninas, mas meninos também. Então, não tem nem sexo esse tipo de violência que abominamos enquanto sociedade. E o que nos cabe é denunciar, é conscientizar e, principalmente, dar a estrutura para depois essas vítimas terem um suporte adequado no caso da saúde, no caso dos CREAs que também atuam dentro desse contexto das violências. Então, nós temos que criar todo um aparelho de Estado para que nós possamos dar guarida à vítima e ao agressor. Eu concordo com a Patrícia, que foi muito feliz ao lembrar do aspecto que a lei talvez deixe esse vácuo, que deveria sim ficar para sempre o nome deste agressor e esta lista sim ser compartilhada. Porque, lamentavelmente, o índice de reincidência é grande, é alto, é um transtorno violento que a sociedade não pode permitir que fique impune. Eu tenho acompanhado de perto, participado de eventos, de treinamentos, na verdade, de escuta especializada. É um protocolo que tem que existir, é discuta especializada. Crianças que ou acompanham, veem ou são vítimas de uma determinada violência, todo o cuidado que tem que ter, e todas as pessoas, tanto de rede de saúde como de segurança, que precisam estar preparadas para essa famosa entrevista com as crianças, o tipo de abordagem, enfim. Então, são questões importantes e o que a gente vê nessas conversas e nesses treinamentos é que, na grande maioria dos casos de violência contra crianças e adolescentes, os agressores estão, sim, Fabiano, bem próximos. Estão na casa, estão na vizinhança, estão no seio familiar, o que nos deixa ainda mais chocados cada vez que a gente sabe de um caso desse. Patrícia, e fala-se de aumento com a situação atual da sociedade, com aspectos ainda de doenças como a própria Covid, que as pessoas mentalmente estariam diferentes, com problemas mentais, com doenças mentais. Não sei se a sociedade sempre foi assim, mas atualmente a gente fica apavorado de tantas... Como o feminicídio, né? É, o dado ali que você chamou a atenção, de Santa Catarina, as vezes que eu fiz reportagens sobre esse tema, o Ministério Público, por exemplo, que acompanha, que denuncia, faz a denúncia dos casos, eles dizem que... Por que a gente tem esse elevado? Claro, a gente tem muitos casos, tem os que não aparecem, que não são notificados, que nunca ninguém fala, mas também eles consideram que a gente pode figurar entre os estados com maior ocorrência, porque também aqui se registra mais, pelo maior esclarecimento, muitas vezes, da população, pelos alertas, né? Que são sempre feitos, olha, vizinho, denuncie, você tem que meter a colher, sim, tanto nos casos de feminicídio, briga de marido e mulher, quanto nos casos de violência contra criança, então a gente também tem um número de denúncias mais elevados, né? Então isso também é legal a gente considerar, a gente tem muitos casos, mas a gente também tem uma população que por ser mais esclarecida, ela também denuncia mais, né, Maria Helena? Com certeza, é um estado diferenciado, né, em diversos aspectos, e nesse, tu levanta muito bem, não sei se o Fabiano concorda com a gente nesse sentido, tem mais notificação? Sim, mas aí a gente sabe que tem muito caso que a gente não toma nem conhecimento. Exato, e os números, por exemplo, vão pegar o caso de violência contra a mulher, né? Se a gente usar, a própria Assembleia tem um observatório que ela participa juntamente com outras instituições, e a gente dá uma analisada naqueles números, são estabelecedores, números mensais, e quantos estão aí escondidos, quantos estão não notificados, quanto ainda nos falta evoluir no intuito de também promover a denúncia, a punição e a reintegração também desse agressor. Sabe que tem algumas iniciativas no estado que eu acho, por exemplo, usando o exemplo de violência contra a mulher, que coloca ao agressor a necessidade de participar de grupos de reflexão, por exemplo, sobre a tal prática. E é muito legal porque tem instituições de ensino superior que têm cursos de psicologia e que dão todo esse suporte para as comarcas, isso tudo poderia ser um efeito muito positivo em termos de estado se isso fosse institucionalizado. Que essa pessoa tivesse também um acompanhamento, porque o crime precisa ter a punição prevista pelo Código Penal. Precisa. Mas se a gente quer falar em reintegração à sociedade, não adianta só deixar o vivente lá preso. É como a Patrícia lembrou. Se sobreviver, né? Porque tem toda uma história em cima de violência contra a criança que a gente sabe. Exato, exato. E sabe que a questão, por exemplo, vou continuar nessa linha da violência contra a mulher. É uma questão histórica, cultural, que daqui a pouco aquela pessoa só reproduziu aquilo que ela viu e que na cabeça dela é assim que deveria ser a sociedade. E hoje nós estamos no século XXI, nós estamos num outro movimento de vida e nós precisamos transcender de geração a geração no sentido de consciência. Então nós temos todas essas iniciativas, entendo eu, e que podemos evoluir muito mais. E um desses caminhos, que eu ainda volto a insistir, é nessa questão de grupos reflexivos, o psicólogo, o psiquiatra, enfim, o que ele precisar ter de suporte para pelo menos tomar consciência dessa situação como um todo. Não vai corrigir o crime. Aí precisa a punição do rigor da lei. Mas para que ele não venha a cometer novamente o crime, eu creio que o caminho seja esse. Eu acho que nós temos aí, enquanto comunicadores, um papel importante de alerta à paz, bem como quem está mais diretamente ligado às crianças, como os educadores, por exemplo, que é quanto a este comportamento. Quando alguma coisa está acontecendo, o comportamento denuncia que está acontecendo. Então aí é a hora da gente saber abordar, enquanto pais, avós, enfim, também saber perceber. A Patrícia falou, e agora vamos ver como é que vai ser feito, é bom a gente dizer claramente que esse cadastro em Santa Catarina ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Segurança Pública, e deve, então, conter os dados, como dissemos aqui, as informações pessoais, fotografia recente, local onde o crime foi praticado e um breve resumo, inclusive, dos fatos que levaram à inscrição deste criminoso neste cadastro estadual, número de processos judicial, enfim. E eles terão acesso, então, ao cadastro às polícias, às forças de segurança, polícia civil, polícia militar, como a Patrícia citou, os conselhos tutelares, os membros do Ministério Público e o Poder Judiciário, e outras autoridades que justifiquem a necessidade de acesso. Então, muito importante, o projeto segue, como já foi dito agora, a sanção do governador Jorginho Melo. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, tem matéria importante aprovada no Parlamento Catarinense nesta semana, também para a gente comentar aqui. Voltamos com o Edição Extra, o programa que semanalmente reúne comunicadores, jornalistas de Santa Catarina para discutir as matérias, os debates que estiveram em destaque no Parlamento Catarinense nesta semana. Estou com Patrícia Gomes, também com o Fabiano Rambo. Vamos falar agora da PEC que reformula esses repasses do governo aos municípios. Ufa! Os prefeitos estão podendo respirar aliviado pelo que se entende. Na mesma semana que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou a admissibilidade desta matéria, que é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, na manhã da quinta-feira, na sessão plenária de quinta-feira, os parlamentares já aprovaram a matéria, que agora também falta uma regulamentação. Ela acrescenta um artigo, o artigo 17A na Constituição do Estado. Ela substitui aquele que virou polêmica, inclusive bastante discutido nos últimos tempos, que é aquele modelo de transferências especiais voluntárias, as TEVs. E foram, na verdade, também já foi bastante divulgado, declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Babiano, o prefeito, assim, ufa, respirando, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é interessante a gente fazer um resgate de como é que foi a construção desses projetos todos. Começou durante a pandemia do novo coronavírus, no governo do Ricardo Moisés, que ficou chamado, inclusive, do PIX do Moisés. Por que PIX do Moisés? Numa analogia, obviamente, ao meio de pagamento, que, teoricamente, fica mais simples a gente fazer transferências financeiras entre contas. E esse processo foi bastante inovador porque ele diminuía a burocracia. Ele simplificava esse processo todo. O que levava muito tempo passou a levar horas. E isso é muito positivo. Isso é super positivo, eu diria. Porém, a dúvida que tantos tribunais de contas dos estados, que esse processo não ficou só em Santa Catarina, mas em todo o país, levantou, e aí o Supremo Tribunal Federal também se atentou, é para a questão da legalidade e transparência. Como é que esses valores seriam fiscalizados? Como é que as obras seriam fiscalizadas? Como é que haveria um acompanhamento efetivo da utilização desses recursos? Então, essas perguntas precisavam de respostas. Vem o Supremo Tribunal Federal agora recentemente e coloca uma série de parâmetros para que haja a legalização das transferências especiais voluntárias, nessas TEVs, que agora ganhou um outro nome mais interessante e adequado. Por exemplo, uma das adequações é que se cria uma conta específica para aquele recebimento de recursos, ou seja, um acompanhamento agora mais adequado. Além de tudo isso, o processo continua digital, mas com um acompanhamento melhor por parte dos estados que têm as suas auditorias, as suas controladorias internas e o próprio Tribunal de Contas dos estados. E agora, com esta aprovação na Assembleia Legislativa, se consuma a legalidade, o que faz com que, Maria Helena, a sua fala se torne muito importante, que garante que a continuidade dos recursos e aqueles recursos que estavam sobre estados possam ser pagos, possam acontecer. E, com toda certeza, os prefeitos aguardam esses recursos porque houve um anúncio desses valores para os municípios, uma expectativa nas comunidades, e aí o recurso não chega, o prefeito não realiza obras. Claro que estamos no apagar das luzes das gestões municipais. Então, muitas dessas obras ficarão para 2025, mas o importante é que elas sairão do papel e cheguem até a população, que é o maior interessado. Mas, por certo, temos obras em andamento, faltando parcelas a pagar, precisa fechar as contas de mandato, tanto quem se reelegeu como não se elegeu para um segundo mandato, mas precisa deixar as contas em dia. E a obra, e quem está construindo a obra, não quer saber de esperar muito a cobrança, a pressão das próprias comunidades, fica muito grande em cima dos prefeitos. Vem a solução, então, né, Patrícia? E essas transferências voluntárias aos municípios, então, devem ocorrer em forma de um convênio simplificado. E tem que ser, porque se criar toda aquela burocracia, de novo, termina a obra e o dinheiro não chega. Quando o Moisés acabou fazendo essa versão PIX, como o Fabiano explicou, então, favoreceu muito. Muitos municípios estartaram obras contando que teria aquele dinheiro recebido. O que eu lembro que aconteceu quando o Jorginho Melo ganhou a eleição, trocou o governo, ele parou todos os repasses, porque já estava, já existia uma recomendação no Ministério Público do Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina, que esse dinheiro estava indo meio sem controle. Na época, o próprio governo do Estado, né, falava já que, olha, está sendo dado dinheiro para a Prefeitura que não tem nem projeto de obra. Em contrapartida, né, também acompanhei com a FECAM, que a gente tinha aí uma dezena, mas dezenas, assim, quase centenas de prefeituras catarinenses que tinham iniciado obras contando com essa contrapartida do governo do Estado e tudo naquele momento ficou bloqueado. Muitas prefeituras acabaram bancando a obra contando que, no futuro, iam receber esse dinheiro do governo do Estado e eu acho que, no primeiro ano do Jorginho Melo, praticamente nenhum recurso foi passado, eu acho que só em agosto do primeiro ano que daí fizeram a questão das transferências das TEVs, né, e meio que deram uma resolvida, mas ainda não resolveu completamente e agora tem essa solução. Cabe ao governo, então, pode fazer convênio simplificado, mas o governo precisará, sim, fiscalizar e acompanhar a obra. Então, espero que ele consiga, né, realmente fazer esse acompanhamento das obras e fiscalizar para onde ele está mandando dinheiro, se está sendo executada exatamente a obra e que vai ser um dinheiro público bem investido, porque realmente é dinheiro público. Então, não pode ir, assim, sem muito controle mesmo, sem ter prestação de contas, né? Então, isso tem que ser sabido por todas as partes, né, Maria Helena, né, Fabiana? E aí, Fabiana, agora tem um novo projeto de lei que deve ser apresentado pelo governo do Estado, encaminhado para apreciação dos deputados, que é exatamente para regular o limite do valor dos repasses e esses requisitos mínimos para a realização dos convênios que passam, então, a ser o modo, né, o modo das operandes dessa transação. Sem dúvida, e eu quero chamar a atenção que a sociedade pode acompanhar as transferências, porque tem um site específico para isso. Nós tivemos, ano passado, um anúncio do governador que haveria expectativa, por exemplo, de ser pago até o segundo semestre deste ano de mais de 430 milhões de reais, se não me falha a memória, em transferências especiais voluntárias. Se criou, inclusive, um site, e esse site está disponível, se as pessoas derem um Google lá, Teves SC, vai ser o primeiro link, você pode acessar. Inclusive, as próprias prefeituras, entidades que estão inscritas para receber esses recursos, podem consultar. Há os manuais para que os procedimentos sejam seguidos, já adequados à nova legislação. Então, nós temos todo um arcabouço jurídico agora preparado, dê atenção já a esta nova norma. E isso tudo, volto a frisar, é transparência, é a questão de dar celeridade, sim, porque, às vezes, os recursos não chegavam por falta de assinatura. Uma simples assinatura fazia o projeto voltar, porque faltava, na determinada folha, uma rúbrica. Quem nunca passou por isso, por exemplo, numa situação bancária? Por causa de ter esquecido uma rúbrica numa das folhas, num documento lá de, sei lá, 50 páginas. Então, esse tipo de problema, a Teve vem a buscar a solução, acelera o processo. Eu acho que faz parte desse movimento. Se o recurso está lá, a prefeitura tem projeto, a sociedade pode acompanhar, então paga e a obra que aconteça dentro daquele cronograma previsto. E outra coisa que nós temos que combater enquanto sociedade, e aí é uma observação à parte, é os aditivos de obras. Essa questão de ficar aditivando obras, protelando o andamento das obras sem algum motivo que realmente possa ser consistente e de caráter, eu diria, até duvidoso. Todos os níveis, né? Todas as instâncias, vamos dizer assim. Uma outra PEC. Agora, a PEC é federal. O governo federal recebeu bastante crítica na Assembleia Legislativa esta semana por integrantes da bancada do PL. É uma PEC, um projeto, uma proposta de emenda constitucional de segurança pública. Ela vai ser apresentada no Congresso Nacional. E essas críticas vieram porque, segundo os deputados, eu vou incluir aqui o próprio Sargento Lima, ele criticou bastante esse material, essa proposta, seria centralizar a segurança pública, acusou o governo de copiar as políticas de segurança de países como a Venezuela, a Bolívia, a própria China. Então, seria, segundo ele, centralização da segurança que vai desestabilizar a federação. Vocês acompanharam essa discussão? A PEC, eu não entendi muito bem o que trata a PEC, mas a crítica rolou solta. Então, Maria Helena, o governo federal parece que está ainda explicando esse projeto para os governadores, buscando adesão, buscando convencer, através do seu Ministério da Segurança, comandado pelo ministro Lewandowski, sobre esse monopólio que talvez o governo federal vá fazer da segurança pública no país. Então, seria, tem o SUS que ele controla e manda dinheiro ou vai ter a SUSP, que até já existe, esse sistema de segurança pública, onde transitam os recursos para a segurança pública no país, mas a ideia é centralizar, que o governo federal seja o cabeça de todas as operações e que tenha um padrão em todos os estados. Por cima, né? Porque, na verdade, os detalhes desta PEC o próprio governo federal ainda não divulgou e não apresentou ainda no Congresso, mas está amadurecendo essa ideia. Santa Catarina, que tem o status de um estado mais seguro do país, quando a gente tenta padronizar, talvez nos nivelem por baixo. E a gente sabe que cada vez que foi dado, o governo federal assume as coisas, cria as coisas, mas joga depois o efetivo fazer para os estados e municípios e que se danem, né? Então, dá mais demandas, mas também não manda recurso. Aí eles alegam, ah, não, a gente vai criar esse sistema para ter integração entre as polícias, mas por que não pode ter sem ter esse sistema centralizado, né? Já podia ter integração a internet, a tecnologia toda está aí, estão à disposição já há tanto tempo e não fizeram, mas o que se percebe, talvez, é que a segurança pública hoje no país como um todo é um gargalo para o governo e o governo tenta buscar um protagonismo nessa situação. Ou, ah, eu vou resolver o problema criando isso, né? Então, eu acho que tem que ser, se for tramitar isso no Congresso, os nossos parlamentares federais e o nosso Estado têm que analisar muito bem em que condições isso vai ser dado, o que que exatamente está se propondo, porque a gente já tem uma segurança diferenciada do resto do país. E quando começa a criar muitas regras, e a gente viu isso com o Código Florestal, acaba complicando, né? Para a gente. É, tens toda razão, Patrícia. E, Fabiano, já foi uma luta e continua sendo, se a gente for analisar a questão salarial e uma série de coisas como infraestrutura, já é difícil unificar as próprias polícias. Agora, imagina unificar, de certa forma, as ações no país inteiro, com um país continental com tantas diferenças. Vamos ver aí o que acontece lá em cima, o que acontece no Sudeste, no Rio de Janeiro, e nós aqui que estamos se aguentando ainda numa segurança razoável. Sem dúvida. E tem uma outra preocupação que eu trago, que é a jurídica. O que acontece é o seguinte, e aí que está o cerne da crítica do deputado Sargento Lima, ele que é da área da segurança pública, já foi secretário. Olha só, para fazer uma lei, quem faz é a Câmara Federal, o Senado Federal, legislar sobre a segurança pública. As principais legislações são federais. E o que está em discussão aqui também é transferir para o Palácio do Planalto a função de criar as diretrizes e por si só resolver a situação. Então, ou seja, você excluiria uma parte importante, um poder importante, de opinar, de certa forma e de certa maneira, sobre um tema tão insensível, que é a segurança pública. e aí vem o medo da ideologização da segurança. Essa ideologização que o deputado traz como preocupação séria é o grande X da questão. Porque que tipo de caminho nós vamos ter dentro desse contexto da criação da política nacional? Quando você autoriza a PRF a atuar também no combate ao crime organizado, pode haver uma sobreposição entre as outras polícias. Um exemplo, poxa, se a PRF vai atuar como polícia federal, por que você tem uma rodoviária federal e uma polícia federal? Entendo eu que perde o sentido. E hoje você tem a Orcrime que versa e fala e pune e investiga, investiga, não pune, a questão do crime organizado, por exemplo. é função da polícia militar fazer a ostensiva e a de investigação é a polícia civil, polícia federal, está nesta base e a federal fica no interestadual. Então, nós temos que ter um certo cuidado também para que a gente não bagunce a situação das esferas de competência da segurança pública, criando um problema maior ainda do que já temos hoje. Agora, mais recursos, obviamente que é bom, só que ainda não sabemos como. Só para concluir o pensamento, me estendendo um pouco, na última quinta-feira foi realizada uma reunião com os governadores, o governador de Santa Catarina não participou, onde o tema, um dos temas, seria este, a criação desta política nacional, uma espécie de um sistema único de segurança pública para todo o país. Então, ainda é um tema muito incipiente, não há clareza, como bem lembrou a Patrícia, ainda está muito superficial a discussão para que a gente possa ter uma posição ainda mais clara em relação ao que se quer com essa discussão e debate. E vai longe, vai pegar fogo no Congresso, vai pegar fogo nos estados, só que não pegue fogo no parquinho. Vamos a mais um intervalo aqui na TVAW e a gente já volta ainda falando de temas importantes. Próximo bloco, eu juntei dois temas para conversar com os colegas que envolvem também crianças, mas também pessoas, pessoas com deficiência e escolas seguras. Dois temas que a gente volta bastante importantes. Fique aí. Um tema muito importante esteve em discussão esta semana no Parlamento catarinense. A Comissão da Pessoa com Deficiência tem à frente o deputado médico Vicente Caropreso, trouxe a discussão a educação especial em Santa Catarina. inclusive com a participação da presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial que é a Giane Probst e também de Anderson Rodrigo Fabiano que é gerente de modalidades e diversidades curriculares que é de uma diretoria de ensino da Secretaria de Estado da Educação. Foi uma série de questionamentos promovidos pelo próprio parlamentar bastante importantes que a gente precisa entender. a quantidade de diagnósticos que temos hoje e que caracterizam crianças, adolescentes, pessoas com algum tipo de deficiência e vamos falar aí do próprio TDAH o autismo está cada vez maior. Nós falávamos no primeiro bloco ali sobre questão de reflexo de doenças como o COVID ou simplesmente mais notificações nesse caso nós temos mais diagnósticos temos mais oferta desses diagnósticos mais procura por esses diagnósticos o que a gente sabe é que está crescendo e cada vez mais o Estado os próprios municípios também precisam entender e investir nesse atendimento que tem que ser assegurado por lei e criado uma série de mecanismos para que isso aconteça. Patrícia você pode dar o seu depoimento como ninguém eu acho bastante importante sempre te ouvir sempre te ouvir sobre isso sobre essas questões está aumentando realmente o número de diagnósticos mas a gente vê que as doenças estão aí as deficiências estão aí. Então aumentou a gente tem percebido cada vez mais crianças autistas com TDAH enfim com alguns distúrbios e essas crianças precisam ir para a escola precisam estar incluídas e o que acontece hoje é que nenhuma rede e assim nenhuma rede de ensino mas até arrisco dizer que a pública talvez ainda um pouco mais preparada para receber esse tipo de aluno mas como aumentou o número de diagnósticos está faltando professores especialistas ensino para a educação especial nas escolas tanto na rede pública quanto na rede privada e é obrigada a gente mandar as crianças para a escola e como tu falou eu posso falar sobre esse tema e vivencio esse problema hoje a minha menina eu tenho crianças que são gêmeas um casal e a minha menina tem uma síndrome rara chamada síndrome de Williams ela é uma criança não verbal uma criança que usa fralda não consegue pegar no lápis e eu sou obrigada a mandar pela lei a mandar minha filha para a escola para a escola regular mas não interessa a matemática para ela ela não sabe nem falar por que ela vai participar de uma aula de história e geografia hoje ela está na terceira série é importante pela socialização mas nem socializar muito socializa a minha filha deficiente precisa de terapias precisa de pessoas que estejam com ela condicionando as tarefas e acompanhando muito de perto cheguei nessa conclusão agora que a minha filha precisa de um atendimento escolar como a APAI ou a Fundação Catarinense de Educação Especial oferecem mas só para vocês terem ideia eu posso esperar dois anos para que eu consiga uma vaga para minha filha e ela não é uma criança que está apta para ir para uma escola regular mesmo que ela tenha um professor acompanhando ela porque ela precisa muito mais de um cuidador do que um professor mas e se ela só se para ela fosse bom só o professor junto na sala de aula se liando já funcionasse que é o caso de muitos pais não existe esse professor e não existe profissionais formados em número suficiente para atender na rede privada eu tentei contratar um particular a pessoa queria me cobrar cinco mil reais é mais do que a professora dela ganhava em sala de aula então é muito né fora do padrão assim e a escola pública eu vejo que ainda tenta atender esses alunos mas é difícil gente e a informação que eu tenho é que no orçamento do estado inclusive cresceu muito né a demanda o estado tem aportado mais recursos mas em virtude do crescente aumento o que que está acontecendo hoje tem que sair um aluno da pai para poder entrar outro porque não tem recurso novo para entrar novos então e tem a demanda essas pessoas estão aí estão precisando viver estão precisando também ir para a escola estão precisando se desenvolver essa é a realidade que eu posso apresentar para vocês e que eu estou enfrentando nesse momento e é um excelente depoimento por isso que eu já te provoquei primeiro porque eu não sei mas eu imagino essa tua realidade peguei aqui alguns dados sobre esse aumento da incidência a prevalência de TDAH em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos no Brasil 7,6% o número de diagnóstico de TDAH e autismo tem crescido que a gente já comentou aqui e é um transtorno que a gente fala TDAH é um dos que mais tem se falado atualmente esse aumento de origem mental que se caracteriza por um padrão persistente de desatenção impulsividade imperatividade muitas vezes confundido Fabiana acho que a Patrícia está muito certa quando ela fala que no ensino público ainda se encontram pouco mais de condições para atendimento dessas crianças e adolescentes um particular não tem interesse muitas vezes não aceita criança simplesmente não recebe por aquele aluno mas também precisa investir ainda menos para prestar esse atendimento então a lei da oferta e procura nesse caso não é muito específica então Fabiano é preciso realmente uma atenção mais do que especial e certíssimo o parlamento em manter sempre esse assunto em debate provocações sugestões ao próprio executivo para que a gente tente minimizar porque zerar é difícil mas minimizar essa situação sem dúvida e o programa tem essas características todas que nos permite até mesmo falar de nós mesmos para ilustrarmos as notícias e isso é muito muito bom acho que isso é ótimo porque jornalista também é pai a mãe jornalista também tem vida em sociedade ele não se interessa só pela vida do outro pelo acontecimento da sociedade mas olha só Maria Helena eu quero pegar dois aspectos até peço perdão e estender primeira questão eu tenho que concordar e achei que só eu pensava isso mas ouvindo a Patrícia agora comentar sobre a questão da escola primeiro essa questão da escolarização nós teríamos que ter um certo filtro também para a questão da escolarização poxa será que aquela família vai receber o atendimento adequado na escola regular e aquela aquela pessoa não sei se colocar no lugar daquela pessoa é o melhor lugar para ela estar na escola e não estou falando de ser contra escola eu estou falando de acordo com aquilo que ela pode desenvolver e aí a Patrícia fala do atendimento das APAES e me chamou muito a atenção a demora para esse atendimento sabe que isso aqui e podemos falar com uma certa felicidade no oeste as APAES funcionam bem a gente tem vagas a gente tem um atendimento especializado eu vou falar da APAE da minha cidade que felizmente é uma instituição fundada em 1988 e até hoje está muito firme e uma das melhores do estado com muita segurança a gente pode dizer que é um trabalho multiprofissional interdisciplinar e a gente conversa com esses profissionais que lá atuam psicólogos fonoaudiólogos médicos enfim e todos eles tem uma fala muito adequada da necessidade de apoio a essas instituições que são geridas por pessoas da sociedade por pais de alunos ou pessoas que estão querendo contribuir mas é uma instituição que não tem pai nem mãe não tem alguém que a sustente efetivamente existem convênios com o estado mas elas sobrevivem de doações da sociedade de campanhas da sociedade e isso pode e traz um benefício de saúde de qualidade de vida e de suporte a essa família e nós também temos que olhar para essa família isso é muito importante que às vezes a gente não não dá tanta atenção para isso bom agora sobre a LESC sobre essas matérias que transmitam na LESC doutor Vicente por ser médico também tem uma compreensão mais holística da situação é muito importante a gente manter esse assunto em pauta porque a PNAD mostra cerca de 19 milhões de pessoas com deficiência certo e a pessoa com deficiência nós estamos falando de diversos tipos de deficiência e há um grande número de deficiências que são preveníveis com ações com cuidados com o próprio pré-natal e tudo isso é poder público atuando é a sociedade conscientizada e isso tudo pode auxiliar e esses diagnósticos estão acontecendo porque também a sociedade está começando a se preocupar com isso e sobre o atendimento do poder público frente ao privado é uma verdade porque o poder público tem que cumprir a lei ele tem que dar o exemplo mas muitas vezes o ensino privado no que tange a questão da inclusão ele deixa a desejar ele deixa a desejar porque a sua forma de funcionamento e atendimento é outro e está tudo bem isso não é ilegal mas esse atendimento existe porque também há mais recursos há toda uma sociedade por trás preocupada com isso e tem que continuar isso mais recursos melhores professores também posso dizer que há uma preocupação nos cursos de pedagogia hoje para essa questão da inclusão a gente vê os professores discutindo mais esses temas e isso é muito positivo porque vai se tornar um tema cada vez mais frequente não é só ou apenas um assunto da área da educação ele é muito mais amplo só nessa conversa que nós tivemos aqui passa pela saúde passa pela educação passa por uma série de outras áreas que tem que ter essa visão e o parlamento está aí como reflexo da sociedade trazendo essas questões de debate e propondo claro soluções e melhorias outro tema que o parlamento fez um trabalho e ainda está fazendo fantástico refere-se a segurança nas escolas lembra o Integra falamos ainda já bastante sobre ele que é um plano de ações que foi elaborado vem sendo elaborado com vários projetos de lei colocando em prática buscando a segurança nas escolas o assunto essa semana esteve na comissão de finanças que já deu o aval ela é presidida pelo deputado Marcos Vieira então ela apresentou o parecer já favorável ao projeto de lei 520 de 2023 por isso que eu digo que o debate já vem há algum tempo e que dispõe sobre a elaboração e implantação do plano integrado para a gestão da cidadania e paz nas escolas o PLIN como eu falei a gente já vem discutindo bastante isso aqui quer dizer um mandamento faz parte de um pacote de 10 projetos elaborados no ano de 2023 então são avanços que o parlamento vem conquistando foram várias audiências pelo estado discussões sobre o assunto até que o parlamento então trouxe à sociedade todas essas propostas Patrícia estamos caminhando bem a Assembleia avaliando a gente não pode relaxar com a questão da segurança nas escolas as coisas não parecem tão calmas assim elas parecem mas poderão não estar é todo esse essa discussão na Assembleia Legislativa né a gente lembra que nasceu dos ataques às escolas em Saudade e Blumenau então a Assembleia se mobilizou juntou mais de 30 entidades fez todas as audiências públicas né como você falou durante o ano de 2022 se eu não me engano e aí 23 fez o já iniciou o ano com um pacote de 10 projetos e então está tramitando desde então né é um esforço para que toda a comunidade escolar se sinta segura estratégias desde câmera policiamento é muro como é que vai ser como é que não vai ser treinamento dos professores é da das crianças tudo isso para que a gente tenha um ambiente escolar seguro para que a gente evite em Santa Catarina é tragédias como a gente viu acontecer nas escolas né Marilene isso mesmo é e o próprio preparo das pessoas que trabalham em segurança o olhar atento dos vizinhos de uma escola dos pais dos alunos ao deixarem ao deixarem as suas crianças nas escolas todo mundo tem que estar com esse olhar atento sem dúvida e olha só que legal eu achei interessante porque nós falávamos sobre a questão de segurança pública anteriormente e da necessidade de não estandartizar as coisas e aqui nós estamos falando de olhar para cada realidade aonde a própria escola pode discutir as suas ações eu acho isso super importante porque a realidade de Pinhalzinho é diferente da realidade de Jardinópolis e a realidade de Pinhalzinho é muito diferente da realidade de Florianópolis então olhem só a necessidade de a gente fazer com que a comunidade olhe para este problema a partir da sua história e esse problema ele indifere de lugar Saudades é um exemplo uma cidade super pacata que atravessou essa situação super séria e grave que se nós não há comparação de Blumenau com Saudades em termos de tamanho a única coisa que é comparável é a cultura só isso fora isso não tem duas cidades totalmente diferentes mas ambas atravessaram o mesmo problema então quando a gente olha separadamente para o município para a questão escolar eu acho que quem ganha é isso é a sociedade é o estudante ter o plano de contingência trazer para dentro do ambiente escolar a força de segurança pública para ela também participar desse processo eu acho que dessa forma nós vamos construir sim um bom plano e eu não estou falando de gastar dinheiro eu estou falando de ocupar aquilo que a própria sociedade já tem então não é a gente muitas vezes se esconde entre aspas no dinheiro mas não é só dinheiro às vezes é só chamar a pessoa certa para que ela contribua e talvez esse seja o grande a grande oportunidade que esse plano todo aí que tem um nome engraçadinho né Plim ficou assim denominado ok vamos encerrando o nosso edição extra desta semana obrigada pela sua audiência obrigada Patrícia Gomes obrigada Fabiano Rambo por estarem aqui conosco para a gente levar esses assuntos para a sociedade a gente faz exatamente isso não é só a nossa opinião mas é desmistificar esclarecer dentro do possível todas essas matérias e o que isso afeta a vida de todos nós obrigada pela participação de vocês e obrigada a vocês que sempre nos acompanham e continuem na TVA e continuem na TVA